O Ricardo, ele faz necessidades fecais diariamente desde que nasceu, concorda? É, porque eu acho que é o normal, né? O dia já terminou. O dia já terminou, é que é importante. Um dia, você fez um negócio de que o nosso corpo está acostumado a fazer um movimento que você erra a estraga. Uma vez, o Ricardo do nada estourou o boga, entendeu? Uma prega. E ficou quase dois meses usando uns travesseirinhos, teve que tomar laxante, se cagou todo no chuveiro, isso não é mentira. Eu sei que você não trata o boga das pessoas, não o próprio boga. Mas se ele fazia cocô todo dia, ele responde. Eu já sei, porque eu também me pesquisei. Mas foi uma prega que estourei, só pra você saber. Mas foi do meio do banho? Não, tá cagando. O banho foi onde eu consegui cagar depois que a prega tinha estourado e que eu não aguentava mais. Ele tomou laxante pra cagar e tava quando choveu. É, porque não saía mais não, viu? Não dava, tava num modo que eu não conseguia nem trabalhar. Você sabe que... Bom, quando a gente era moleque, a gente fazia uma coisa que é ótima pra dar hemorroida e fazer justamente isso. Que era... Ler gibi no banheiro. Sim. Então você pegava a sua coleção de gibi, sentava lá e ficava lá lendo, lendo... Veja, eu não sou especialista em coloprócto, que é a especialidade que cuida de boga. Mas assim... É, porque ia ser muito especialista. O que você faz? Eu sou boga-logista, né? Não existe isso. É, bonita, porque... Não, não existe. É, mas eu acho que sei lá que você trata do cu. E eu sou boga-logista. Você trata de boga ou não? Boga. Tá, tá. Coitado. Ai, Jesus. Ai. Eu até me ferdi, porque eu lembro de toda a gente. Ele tava lendo um gibi. Isso. Quando você cessa? E eu fazia isso também quando é pequeno. Então, porque quando você senta, toda a pressão, ela vai pra pélvica. Então, pensa que o boga, ele fica fazendo assim... E aí... Uma hora... Então, não faça isso. Quando você vai fazer número dois, faz seu número dois, mas assim, faz já pensando que você já vai limpar e ó... Pior que hoje, trocou pelo celular, né? Porque todo mundo vai dar uma bogada com o celular. E aí, meu amigo, se for no TikTok, então é meia hora lá com... Mas sabe o que... Olha, eu acho... Não, sabe o que aconteceu naquela época? Foi o seguinte, eu vou te explicar. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento há muito tempo. E aí... Aí cagou? Não. Aí eu fiz cagado. Não, aí eu meti um louco na vida, sabe? Aí eu tava num arregaço, festa, 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 e cachaça, e festa, e cachaça. Aí eu troquei toda a minha alimentação. Tudo era só desgraça. Porque tava doendo todo, e eu dei uma pesquisada no YouTube pra saber, na internet, pra ver o que poderia ter sido acontecer. Poderia ter levado a isso. E falou que quando você muda, o sangue muda, e aí também dá uma ajudada, né? Quando você muda, o que é o hábito alimentar, muda. Principalmente se você estiver falando da quantidade de fibra, né? Então, quando você come de fruta, e não é tomar suco, né, Ricardo? É comer a fruta pra você comer a fibra. E é uma coisa difícil, eu particularmente como um porco. Então, proteja o seu boga. Mas como já foi, Paulo. Isso que eu ia contar, eu ia contar uma história triste. Você acabou de contar o que aconteceu. Eu tenho morroia, as pessoas que me conhecem só. Ah, esse daqui... E o meu, eu tenho há milhões de anos, e é por isso. Eu lia quadrinho direto, e eu boga a história. E até hoje, quando eu vou ao banheiro, sai um bichinho e volta. E muita gente perguntou, sabe que hoje o Paulo vai operar no Rodrigue? Você gostaria de examinar? Ah, não é uma especialidade, eu te indico, um cara bom. A minha filha mais velha, ela gosta de pizza. Então, eu não me privo de sentar com ela pelo menos uma vez por semana e comer uma pizza. E a mais nova gosta de hambúrguer. Então, hoje ela vai fazer a festa, né? É, tô vendo. Agora, também não é uma coisa frequente, porque quer saber uma coisa que dá uma judiada no boga? É fast food. Vai no fast food, você vai acabar com fast boga, que você vai ver isso aqui. Então, o mais legal que ele é doutor de atleta, só estão falando de boga. Mas você acha que atleta não tem problema do boga? Cara... Eles fazem força, né? Não que estoura o boga. Sim, opa. É importante. Então, explica sobre a minha, é real. A minha não dói. É real, não. O que você tá falando? Preciso saber, porque a minha... Porque não vai no médico o seu forno. É, tô com o médico, a cor... Ah, porra. Ué, agora a hora é da verdade. O meu boga... É, tava no militar com consulta. O meu boga, o Paulo, é importante. É pra minha vida isso. O meu boga, ele é inchado. Então, só que eu não sinto dor. Por, às vezes, quando eu tô com muita frequência fazendo cocô, sai blood. Né, blood. Mas não dói. E se não dói, tá tudo bem, né? Tá ótimo, sai do sangue. Então, você sabe que sangrar não é uma coisa muito boa, na verdade. Não, Rodrigo. Eu não sou médico, mas imaginei. As coisas... Assim, sangue é bom dentro da artéria, da veia. Mas fora dela, significa que você tem que olhar o que tá acontecendo. Você quer ir no médico? É, eu recomendaria pra você ir, pelo menos pra você... Vai que seja uma coisa simples de arrumar. Se, por exemplo, você tem uma cirurgia que cuida de hemorróida, tem um excelente gastrocirurgião no consultório, que é o doutor Tiago Diniz. E o Tiago, ele é fantástico. E algumas situações, por exemplo, de hemorróida, porque é o que eu falei pra vocês, atleta tem hemorróida. Gente, isso é uma coisa que acontece... Eu sou de um cu de atleta. Eu tenho o cu de atleta. É o rimeiro do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. E, por exemplo, tem uma cirurgia que é como se passasse um elastiquinho e aquele mamilo hemorroidário, ele fecha, ele resolve. Eu tenho mamilo hemorroidário? Como que é o nome? Como que é o nome? Peraí, como? Provavelmente. Eu não olhei. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas ele deve ser um narizinho ali. É que você tem a mão muito grande. Eu não sei se eu... Não, mas não é ele que vai mexer. É o doutor Tiago, é isso? Doutor Tiago, por favor, que foque em mim, Rodrigo. Doutor Tiago, o senhor faz uma permutinha, será? Vai dar uma operada no toba do Rodrigo, pelo amor de Deus. Eu comecei a ficar preocupado. Aí que faz um post. Dá? Eu ficaria feliz. Agora você imagina o post de obrigado. Assim, ó. Só se esquece, obrigado. Ok. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes, oficiais de Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma LeCast. Toma LeCast. Toma LeCast. Toma LeCast. Tem que ter que ter que ter que ter que ter.